E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Toca do Índio Hoje eu vou mostrar pra vocês uma baita de uma opção de lanterna pra EDC Que é o modelo MicroStream da marca Streamlight Então galera, hoje a gente vai fazer um review da lanterna MicroStream da Streamlight Uma lanterna muito legal pra EDC Além da gente fazer testes e falar um pouco das especificações da lanterna Eu vou também mostrar pra vocês algumas outras lanternas que eu possuo Pra gente fazer também um pouco de comparação com essa lanterna aqui Então bora pro review Então galera, tá aqui a lanterna Streamlight modelo MicroStream Uma lanterna de EDC aí, bem compacta e bem famosa no mundo inteiro Ela vem nessa embalagem aqui, ela já acompanha a pilha, mas eu já coloquei dentro dela aqui Ela também acompanha aqui um fiel Ela vem com esse fiel aqui pra você pendurar nela, enfim A gente abre a embalagem aqui por trás E aqui a gente tem acesso ao fiel dela, que é um fiel bem grande aí Possui essas presílias aqui de regulagem Tem aqui a alça pra você passar na lanterna aqui, tem até uma argolinha Enfim, é bem grande E aqui a gente consegue retirar a lanterna Então tá aí Agora dando uma aproximada pra gente ver a lanterna mais de perto Então tá aí, essa daqui é a Streamlight modelo MicroStream Ela é uma lanterna de EDC bem compacta, leve e um modelo muito famoso aí no mundo todo Por ser uma lanterna realmente prática pro dia a dia E uma lanterna que você consegue portar aí no seu bolso Ou em pequenos kits de EDC ou até sobrevivência Então agora a gente vai ver um pouco dela por fora aí E depois eu vou passar um pouco mais das especificações dessa lanterna Ela é uma lanterna com o corpo todo em alumínio, muito bem feito aqui Tem essa pintura preta bem legal, um preto tático aí Tem escrito aqui o nome dela, né, e o modelo também E ela possui um clipe aqui muito interessante É um clipe que você consegue realmente colocar no seu bolso, né, enfim E ela também tem esse clipe reverso Que você pode utilizar ela como uma lanterna de cabeça Basta você estar utilizando um boné Você consegue prender na alça do boné Assim ela fica apontada pra frente E vira praticamente uma lanterna de cabeça Então isso é muito legal Lembrando que o clipe dela aqui é removível Você pode retirar aqui caso você não queira utilizar o clipe Mas realmente é uma coisa muito legal O clipe facilita bastante Aqui ela tem um interruptor onde você vai acender a lanterna Então com um clique você deixa ela acesa Ela só tem um modo E esse modo possui apenas 45 lumens Comparado a outras lanternas realmente não é muito Mas pra uma lanterninha mais básica aí de EDC Pra uma coisa mais do dia a dia 45 lumens aí é uma quantidade de luz muito boa Que vai resolver praticamente todos os problemas do dia a dia E a lanterna já acompanha uma pilha Que você desrosqueia aqui atrás Então você tem acesso a pilha dela aqui Mas não é uma pilha recarregável Então você pode substituir por uma pilha aqui da sua preferência mesmo Ou até quando acabar a pilha você pode colocar qualquer outra pilha Uma coisa que eu não gostei é que o clipe arrasta bastante Quando você está desrosqueando aqui Então você pode ter pequenos arranhões aí na sua lanterna Então passadas algumas especificações Agora eu vou fazer um teste prático aqui pra vocês E depois eu vou mostrar algumas outras lanternas aqui também Fazer algumas comparações aí de tamanho etc Então vamos testar essa lanterna aqui agora Bom, então vamos lá Quarto totalmente escuro Agora vamos acender a lanterna Dá pra ver que ela ilumina muito bem aqui Dá uma boa amplitude de luz Ela é uma luz que se espalha Ela não mantém um foco Então isso é muito bom Ela expande a luz dela Olha só, não fica só no centro Ela dá uma boa luminosidade aí Você consegue iluminar uma grande área com ela Uma dica que eu quero dar Baseado em experiências aí com lanternas É caso você esteja numa sala Num quarto aí que não esteja com iluminação Não tem a luz Ao invés de você ficar apontando a lanterna pro canto Assim, algum canto específico Você pode simplesmente apontá-la pro teto Onde a luz vai se expandir muito mais E vai iluminar muito melhor o lugar No vídeo vocês não vão conseguir ter a noção específica De como fica Mas realmente você consegue ter uma visão muito melhor Deixa o ambiente muito mais iluminado Agora estamos aqui numa área externa um pouco maior A gente vai testar a lanterna aqui também Olha só Ela dá uma boa amplitude como eu falei Realmente dá pra enxergar bastante aí Agora a gente vai fazer uma pequena comparação aqui Com outras lanternas de EDC Que eu já mostrei aqui no canal Lanternas que eu utilizo no meu dia a dia E que eu gosto bastante Aqui já recomendei pra vocês Uma que me lembra muito essa lanterna aqui É a famosa LED Lancer SL Pro 25 Essa lanterna aqui foi a minha primeira lanterna boa Assim pra EDC Eu fiz umas customizações nela Aqui botei esse clipe De uma outra lanterna Coloquei o clipe Coloquei esse Leonard aqui E ela é uma lanterna pequena e bem básica Ela possui apenas 25 lumens Mas realmente funciona muito bem Essa lanterna aqui nunca falhou comigo Sempre me atendeu muito bem Então nunca tive problemas com ela Mas pra mim acho que 25 lumens é um pouco fraco Isso depende da situação Porque tem vezes que eu acabo portando ela Por ela ser um pouco menor Mais leve Eu acabo levando essa lanterna aqui E ela realmente vai funcionar perfeitamente Se você precisar iluminar alguma coisa Ela vai iluminar Essa LED Lancer aqui é uma lanterna muito boa Pra trabalho mesmo E pro dia a dia E a minha grande velha de guerra aí E a minha Sofine SC21 Essa lanterna aqui Ela tá praticamente sempre comigo Essa lanterna eu porto bastante Tem um clipe aqui muito bom também Tem o sistema aqui de botar na aba do boné E essa lanterna aqui Ela é literalmente um canhão de luz Você consegue ajustar os lumens dela Ela vai até mil lumens Ela é muito potente Ela até esquenta aqui Então você consegue ajustar Você consegue deixar Tanto mais fraco Quanto mais forte Aqui é o lumen mais fraco dela E já dá pra ver que tem uma boa luminosidade Ela é uma lanterna realmente muito boa Ela possui um imã Que isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante Então você consegue, por exemplo Grudar ela em metais aí Eu já utilizei esse imã aqui Pra grudar ela num teto metálico Por exemplo Pra iluminar uma área Que eu estava aí E o teto era de metal Então isso aqui ajuda muito Você pode prender numa porta Às vezes até atrás de um carro Se tiver com o farol quebrado aí E tiver escuro Pra você dar uma ré Enfim, realmente é uma lanterna muito boa Ela é um pouco mais gordinha Mas ela é bem compacta Bem pequena E é muito boa de carregar no dia a dia E da mesma marca Eu tenho a minha Sofin HS10 Essa daqui é uma lanterna estilo cotovelo Que eu tenho testado Eu nunca tive uma lanterna nesse modelo aqui Elas possuem os mesmos sistemas aí Essa daqui, por exemplo Tem vários modos, né Por exemplo Você pode dar três cliques daqui Ela tem um strobo e tal Essa daqui também tem o mesmo sistema De iluminação praticamente Mesma coisa Porém muda realmente O desenho dela, né Mas ela também possui o imã E é uma lanterna de cotovelo Então você acende ela aqui E ela consegue iluminar uma área Você consegue deixar ela em pézinha Por exemplo, iluminando Então é bem legal Uma lanterna pra outros fins, né Mas também muito boa pra EDC Também porta bastante ela Também tem o clipe aqui do mesmo sistema E pra quem acompanha o canal no Instagram Que é Toca do Indian Line Oficial Vai tá aqui na descrição Vocês viram aí que eu tô testando Um novo tipo de porte de EDC Que é portar o EDC Nesses pautzinhos aqui Organizadores pra EDC Por exemplo, nesse lado aqui Eu sempre carrego Meu multitool E coloco sempre a minha Lanterna principal aqui do lado Então ela sempre fica aqui E essa lanterna eu comprei Com o intuito De colocar nesse bolsinho aqui Isso no caso Quando eu não levar Uma lanterna como essa daqui, né Que essa daqui no caso É uma lanterna principal Mas no caso Eu poderia colocar essa lanterna aqui E nesse lado aqui Eu poderia deixar espaço Pra algum outro objeto Ou talvez até o canivete principal Ou qualquer outra coisa Então é uma lanterna bem boa Pra esse tipo de organização Assim de EDC Porque é uma lanterna mais leve Mais esguia Então eu tenho um clipezinho também Que fica preso Que fica bem legal Eu tenho testado esse tipo de configuração E tenho gostado bastante Adquiri alguns outros modelos aí De pautzinhos Em breve vão chegar Eu vou estar testando também Mas já adianto pra vocês Que eu tenho gostado bastante Então tá aí a lanterna MicroStream Da marca Streamlight É uma lanterna muito legal Bem simples E que realmente vai funcionar muito No dia a dia Caso você tenha se interessado Por uma lanterna como essa O link vai estar aqui na descrição Eu comprei essa lanterna na Amazon É o melhor lugar aí Com o melhor preço Onde eu conseguir encontrar essa lanterna Então realmente recomendo Eu acho uma lanterna muito boa Por mais que ela não tenha Uma quantidade de lumens absurda Como mil lumens Igual as outras lanternas Que eu mostrei pra vocês Mas é uma lanterna Pra quem busca uma lanterna simples E bem portátil pro dia a dia Mas agora coloquem nos comentários Qual a sua lanterna do dia a dia Qual modelo você usa Você possui alguma dessas aqui Que eu mostrei pra você E quais são as suas experiências Com essas lanternas Enfim Coloca tudo aí nos comentários Que eu quero muito saber Então esse daí foi o vídeo Que eu queria ter mostrado pra vocês Uma baita de uma lanterna Pra EDC E lembrando Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Já deixa o teu like Ativa o sininho E coloca as tuas opiniões Aí nos comentários Dê sugestões pra novos vídeos Aí O que você gostaria de ver no canal E também comenta a respeito O que você achou desse vídeo E suas opiniões Sobre essa lanterna aqui No mais É isso aí galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo